Como é que essas mulheres podem reconhecer primeiro, não, ele só falou alto comigo, não, ele só gritou comigo. Aonde mora o botãozinho do alerta? Então, vale ressaltar, as mulheres têm que se conscientizar que a violência, ela não é só física. A violência, ela começa com xingamento, ela começa com um grito, ela começa com um empurrão. E essa violência, ela é progressiva, com certeza, vai só progredindo até chegar, até mesmo ao feminicídio. Essa questão dessas mulheres, a gente julgar, a gente não deve julgar as mulheres, por que elas voltam? Às vezes, envolve o psicológico, envolve o pior, que é o emocional e o financeiro. Tem medo, talvez, de não conseguir, especialmente quando tem filhos, né, Tenente? Às vezes, a mulher pensa assim, ele tá me batendo, ele tá me agredindo, mas pelo menos eu tô criando os filhos aqui, não vão crescer sem pai, e eu não vou conseguir sustentar os meninos se eu me separar desse homem. E não funciona assim, porque as crianças também recebem o reflexo dessa violência, seja ela qual for, né? Com certeza, ela tem que conscientizar que ela viver nesse relacionamento abusivo é pior ainda pra ela, pros familiares e também para as crianças. As crianças crescem em um ambiente abusivo, difícil de conviver e, com certeza, no futuro, elas terão reflexo sobre essa violência. Certo. Coronel Michel, muitas mulheres acreditam que aquele homem, né, aquele marido, é... Ah, você não vai com essa roupa, essa saia você não usa, essa blusa você não coloca porque tem decote. Ai, meu marido é ciumento, eu acho tão bonitinho, ele tá sendo cuidadoso comigo. Isso também é uma violência contra a mulher? Isso se encaixa? Sim. O cuidado é diferente do ciúme abusivo. Aquele cuidado em que o homem preocupa com a mulher, se ela vai machucar, se ela tem qual é um risco, aí sim é um cuidado. Agora, o momento que ele fala, você não vai com essa roupa porque você está parecendo, desculpa a palavra, puta, que muitas vezes é o que muitos agressores fazem, o xingamento. Eles rebaixam elas ao máximo, eles colocam na cabeça das mulheres que elas não vão encontrar outra pessoa, que ela não é digna de encontrar outra pessoa. Trabalha o emocional dessa mulher, baixando a autoestima dela. Isso. E é importante que as mulheres, nesse momento, quando começa esse xingamento, esse ciúme abusivo, elas caírem na real que elas devem denunciar. Elas não só podem, elas devem. É importante também que os familiares observem também essa reação. Às vezes, as mulheres, elas estão num relacionamento tão abusivo, tão dependente psicologicamente, que elas não veem que elas estão passando por essa violência. Então, é importante que os familiares sempre estejam olhando essa reação. Se as mulheres, elas somem da família ou ela não frequenta a casa de familiares sem ele, que ele proíbe isso também, é importante que a família comece a verificar isso e ajudem ela a denunciar. Aquela questão de briga de marido e mulher, não mete a colher, mete sim. Hoje, todo mundo deve denunciar, não só pode, deve denunciar. Tá certo. Coronel Michel, muito obrigada pela participação da senhora. E deixe, por favor, o contato para as pessoas denunciarem, né? Especialmente para a lei Maria da Penha. E essas mulheres têm que se sentir protegidas, sim, e confiar nesse trabalho que vocês desenvolvem, que tem que salvar duvidas, inclusive, né? Com certeza. A gente coloca a Polícia Militar à disposição, o Batalhão Maria da Penha à disposição. É importante lembrar que o Batalhão Maria da Penha está aqui para protegê-la. Tem mulheres que não denunciam por medo. Importante dizer, o Batalhão Maria da Penha está aqui para fazer o acompanhamento da medida protetiva de urgência para proteger você, vítima da violência doméstica, do seu agressor. Você pode estar entrando em contato no 190, no 180, ou até mesmo no telefone da viatura do Batalhão Maria da Penha, que é o 9930-9778.